Cultura Livre por Maria Alcina Ah, Cultura Livre é de normal, bastam os outros, hum? É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Cultura Livre E hoje eu tenho a maior alegria de receber aqui Maria Alcina Isso Quem me tira Se eu tô na roda Eu nunca saí de moda Só quero quem bem me quer Eu sempre fui mesmo Da pá virada Safada Fada, fadada Ser o que sou Pois é Eu sou a Alcina Uma sapeca Uma moleca Uma menina Quem vem de lá Eu canto samba Para quem quiser sambar Eu sou a Alcina A alegria Meu lugar É minha sina Quem quer dançar Eu canto rumba Tchau, 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 tchau Eu sou a Alcina Uma moleca Uma menina Quem vem de lá Eu canto samba Para quem quiser sambar Eu sou a Alcina A alegria É meu lugar É minha sina Quem quer dançar Eu canto rumba Canto rock Tchau, tchau, tchau Alcina Altiva Ativa Montada Aladina Salada de frutas Pinta vitamina Mamão com açúcar Doce de mulher Cantora Pintora De rímel E bruxo Eu sento na praça Na hora do rush Ando de avião Mas prefiro ir a pé Eu sou a Alcina Uma sapeca Uma moleca Uma menina Quem vem de lá Eu canto samba Para quem quiser sambar Eu sou a Alcina A alegria É meu lugar É minha sina Quem quer dançar Eu canto rumba Toca do rock Tchau, tchau, tchau Alcina Altiva Ativa Montada Aladina Salada de frutas Vida Vitamina Mamão com açúcar Doce de mulher Cantora Pintora De rímel E bruxo Eu sento na praça Na hora do rush Ando de avião Mas prefiro ir a pé Ninguém me tira Se eu tô na roda Eu nunca saí de moda Só quero quem quem me quer Eu sempre fui mesmo Da pavirada Safada Fada Fada Nascer o que sou Pois é Ninguém me tira Se eu tô na roda Eu nunca saí de moda Só quero quem quem me quer Eu sempre fui mesmo Da pavirada Safada Fada Fada Nascer o que sou Pois é Au Eu sou Alcina O vassapé Ih, legal Que bem de lá Eu canto samba Para quem quiser sambar Eu sou Alcina A alegria É meu lugar É minha sina Quem quer dançar Eu canto rumba Canto rock Eu sou Eu sou Eu sou O vassapé Com uma moleca Menina Quem vem de lá Eu canto samba Para quem quiser sambar Eu sou Eu sou Alcina A alegria É meu lugar É minha sina Quem quer dançar Eu canto rumba Eu canto rock Tcha 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 Uau! Até suei agora Tô doida Deu um calor Eu sou Alcina Deixando quente O estúdio do Cultura Livre Hoje eu tenho o maior prazer De receber aqui Maria Alcina Cantora mineira Mora há um tempão Aqui em São Paulo Tenho uma longa carreira Na música brasileira Lançando esse disco aqui De normal Bastam os outros Eu vou apresentar Todo mundo Aqui do meu lado Ela Maria Alcina Isso Muito bem Acompanhada por Rovilson Pascual Ricardo Prado André Bedure Michele Abu E Gustavo Souza Alcina Esse disco aqui É uma celebração de 40 anos Né? Da sua carreira Isso Como é que você avalia O atual momento da sua carreira? É maravilhoso, né? Eu achava que eu não ia chegar Há um tempo atrás A esse momento Que eu estou agora, né? E é muito legal Porque eu e o Thiago Marques Luiz Que é o produtor do CD Ele falou Não podemos deixar passar em branco Há 40 anos de carreira Temos que registrar isso Então foi um convite dele Foi muito bacana Ele é um profundo conhecedor Da música brasileira Gosta do meu trabalho Fez o convite Eu caí de boca, né? E a gente tem que agradecer o Thiago Ainda bem que ele resolveu fazer essa comemoração Bacana, né? E é bacana Um número bacana 40 anos Fico feliz muito Muito feliz Você achava que você não ia chegar aqui mesmo? Ah, de acordo com o andamento das coisas Lá pra trás Não foi fácil, né? É Mas um dia eu vi um ator falando No programa do Maury Júnior Falando que estava fazendo 40 anos de carreira Eu achei tão bonito Eu pensei comigo Será que eu vou conseguir? É Porque é bonito mesmo, né? E estou Eis-me aqui Radiante e bela E que continue por muitos e muitos anos Vamos lá Tem uma pergunta aqui do nosso chat Do Kleber Sampaio falando Como diriam os mutantes Arnaldo Batista e Ritali Bom mesmo é não ser normal? Pois é Tá vendo? Aí o Arnaldo Antunes fez o de normal basta os outros É muito bacana, né? Porque é uma música que é Fala das... Canta, né? As frases, né? Que a gente fala no dia a dia, né? Então é muito interessante esse trabalho, essa música E olha só que coincidência Agora que música Essa vez De normal basta os outros Vamos lá lá De normal bastam os outros Vale a pena ver de novo Todo mundo vai ao circo Gente fina é outra coisa Passivei muito obrigada Deixar isso pra depois De normal bastam os outros Para mim é muito bom Começou um novo tempo Onde fica o toalete Pode ser que não tenha certo Todo mundo quer amor De normal bastam os outros É preciso ter coragem Vem a nós o vosso reino Quem não pode se sacode Eu aceito só metade E a família Como vai? De normal bastam os outros Minha vida de cachorro Sai por quanto eu te amo Todo dia a mesma coisa Paraíso aqui na terra Quem tem cão Caça com cão De normal bastam os outros Eu não sei mas eu já soube No começo é mais difícil Todo mundo tem um pouco Então fica combinado A razão é do freguês De normal bastam os outros Tudo é muito relativo Amanhã é outro dia O acesso é proibido A torcida toda grita Tente ao menos uma vez De normal bastam os outros Caranguejo não é peixe Papagaio leva a fama Maqui terno e saque rama O desgosto se discute Mas a vida é mesmo assim Mas a vida é mesmo assim Mas a vida é mesmo De normal bastam os outros Aqui no Cultura Livre E agora vamos ver quem esteve No nosso radinho de pilha Olha só Hoje eu recebo no Cultura Livre Clara Valente Lançando o primeiro disco Mil Coisas Esse aqui Ela é do Rio de Janeiro E está aqui muito bem Acompanhada por Gautreaux Do lado da maré Eu vi o seu olhar A imagem do teu rosto Me faz lembrar Do lado da maré Ciranda e cocá Sandália arrasta pé Pra poeira levantar Mas eu só vou Se você chegar Mas eu só vou Se você chegar Porque eu só vou Pra te encontrar Na ciranda Na ciranda rodar e rodar Na ciranda rodar e rodar Que ele criava E a gente ia cantando no carro Então a gente tinha Esse gosto Esse amor pela música Mas aí eu comecei A fazer aula de violão Com 13 anos E meu professor começou A insistir muito Que eu devia cantar Porque ele me achava afinada E eu era uma adolescente Envergonhada Não quero Que vergonha E ele ficava insistindo Até que ele fez Uma apresentação de violão E eu cantei Na apresentação de violão E desde que eu saí do palco Eu falei Eu quero isso na minha vida Como é doce mergulhar No teu ar Quero ir até onde não dá mais pé E o vento sobrou Que hoje ele vive do amor Mas o canto ecoou Pra outro que ela chamou E o vento sobrou Que hoje ele vive do amor Mas o canto ecoou Pra outro que ela chamou Eia 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 Cultura Livre Lá em casa tinha um bigurrilho Bigurrilho fazia mingau Bigurrilho foi quem me ensinou Atira o cavaco do pau Trepa Antônio Cultura Livre de volta na sua televisão Hoje com Maria Alcina De normal, bastam os outros Ela tá lançando esse disco aqui O disco tem uma música inédita da Karina Bur Que inclusive participou do show de lançamento Isso Tem participação do Guizado E tem participação do Ney Mato Grosso Que sempre foi um sonho gravar com o Ney, né? Pois é, é uma coisa assim que acontece naturalmente Aconteceu, né? E era uma coisa assim que o público brasileiro Sempre quis que a gente Fizesse uma coisa juntos Por causa A minha voz grave A voz dele De soprano Então duas figuraças E agora se concretizou Também toda a ideia do Tiago Que falou Agora é a hora de juntar todo mundo Tem uma pergunta no chat aqui Que eu acho que é bem interessante A Beth Santos tá perguntando Roberta Pergunta pra ela Se ela que produz o figurino dela E como eu vi toda a preparação hoje aqui Acho que é importante falar, né? É o Guilherme Rodrigues É um menino super jovem Muito talentoso Uma pessoa muito legal Muito boa E agora ele tá Nesse momento Fazendo a produção Embelezando a boneca aqui E tal, entendeu? Aliás, tá rodeada de jovens, né? É, é interessante Gente bonita Gente jovem, né? Só É bacana isso Acontece assim comigo E nesse momento Tá acontecendo cada vez mais Então O Guilherme E ele tá domando a minha fera, né? Porque eu sou toda esculhambada, né? Aí, Jalcina Vamos fazer Ele tem a maior paciência A maior calma E eu resolvi escutar ele também Porque de repente ajeita, né? A pessoa tá vendo você de fora Assim, com outro olhar carinhoso E melhora, né? A boneca aqui Vamos mais uma, boneca? Ah, boneca legal Segura esse samba Segura esse samba Não deixa cair Pois samba é dura Estou aí Veja que samba maneiro Ouça nossa samba tocada Mas veja que samba maneiro Ouça nossa samba tocada E desnubeça Pateia crioulo Bamboleia as cadeiras Mulata Desnubeça Pateia crioulo Bamboleia as cadeiras Mulata Segura esse samba Segura esse samba Não deixa cair 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 Segura esse samba Segura esse samba Não deixa cair Segura esse samba 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 Não deixa cair Segura esse samba 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 Desdopeça, bateu em acriolo Bambulei as cadeiras, mulato Segura-se, samba, não deixa cair Ô cunhê, ô cunhê Oi, samba, é dura, eu tô aí Ô cunhê, ô cunhê Oi, segura-se, samba, não deixa cair Ei, que beleza Oi, samba, é dura, eu tô aí Zum, 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 zum Zum, 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 zum Um conselho igual a esse não se dá Pra qualquer um Zum, 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 zum Zum, 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 zum Um conselho igual a esse não se dá Pra qualquer um Para na porta do banco Pra fingir que tem dinheiro Alô, doutorca Cuidado O delegado quer saber Que apito que você toca Entre e sai do restaurante Pra fingir que já almoçou Hey, lô, tom, toca Cuidado O delegado quer saber Que apito que você toca Zum, 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 zum Zum, 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 zum Um conselho igual a esse não se dá Pra qualquer um Zum, 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 zum Zum, 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 zum Um conselho igual a esse não se dá Pra qualquer um Mas veja que samba badeiro Oh, cunhê Ouçando a samba tocada Oh, cunhê Mas veja que samba badeiro Oh, cunhê Ouçando a samba tocada E diz no pé, sapateia, crioulo Bamboleia as cadeiras puladas Diz no pé, sapateia, crioulo Bamboleia as cadeiras puladas Mas segura esse samba Não deixa cair Oh, cunhê Oh, cunhê Pois a abertura Estou aí Oh, cunhê Oh, cunhê Segura esse samba Não deixa cair Oh, cunhê Oh, cunhê Pois a abertura Estou aí Que beleza Olha lá que samba Segura, 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 segura Esse samba Não deixa Não, 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 não Não deixa Não, 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 não Não deixa Não, não, não Segura Oh, cunhê 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 Segura esse samba Não deixa cair Oh, cunhê Oh, cunhê Pois a abertura Estou aí Oh, cunhê Oh, cunhê Segura esse samba Não deixa cair Oswaldo Nunes, que maravilha Isso mesmo, Maria Alcina aqui no Cultura Livre Agora chegou o momento da gente ligar a nossa vitrolinha E eu queria saber que disco que você escolheu, Maria Alcina, pra tocar aqui Eu escolhi o Gilberto Gil, né? O Louvação, né? Isso mesmo, Louvação Esse disco é de 67, é o primeiro disco do Gil? Esse, não? Primeiro disco do Gil Por que você escolheu esse disco? Muito lindo, né? Viajo do tempo É porque essa música, ela me coloca no rumo É ela que me dá o tom De acordo com o que eu vinha ouvindo Experiências passadas, passando ali com música muito jovem E quando eu escuto essa música, eu falo Opa, o que é isso? O que é que tem por trás disso aí? Então eu acho que o Gilberto Gil realmente me deu a regra e o compasso E através dessa música Aí depois eu tive a oportunidade de ir à grande chance Tentar a coisa como cantora E eu cantei roda, né? Então o Gilberto Gil é o meu centro, é a minha pedra fundamental Pra decidir o que cantar, o que fazer, como via a vida através da música É isso Que lindo, vamos ouvir um trechinho Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu E agora, gente? Dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver Eu vou ter que fazer isso Depois vocês continuam escutando Pronto, passou Foi delicado dessa vez que parou O Cultura Livre tá chegando ao fim Mas na nossa página tem a faixa bônus Que tem mais 30 minutos de Maria Alcina Mais música, mais papo Então você sai daí da televisão E vai pra internet ver isso Que tá muito bonito, tá? E a gente vai terminar com uma música E eu tenho um recado pra te dar O Solano Ribeiro, falando em Fio Maravilha Te mandou um beijo E eu falei, vou mandar esse beijo pra ela no ar Então Bacana Pra quem não sabe, o Solano Ribeiro Foi ele que introduziu? Foi ele que escolheu a música? Então, eu cantava na boate No.1 No Rio de Janeiro E o Solano Ribeiro me assistiu Porque era uma boate frequentada pelos artistas Enfim, era badalada na época E ele me assistiu E me convidou pra participar Do Festival Internacional da Canção Sendo lançada Eu seria lançada Ele me convidou pra ser lançada No Festival Internacional da Canção E ele pediu ao Jorge Benjó Uma música E o Jorge fez o Fio Maravilha Que demais É, uma história bem bacana Bom, muito obrigada Um prazer ter você aqui Um beijo pra ele, beijo Solano Obrigado a você Um beijo pro Solano E Fio Maravilha Opa, agora Uau Oba E novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor Com emoção Com explosão E gol Sacudindo a torcida A torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial E gol Tabelou Tabelou De plantões Zagueiros É um toque De gol O goleiro Só dá um troco Bola E tudo Porque teve Humildade Em gol Foi um gol De classe Onde ele mostrou Sua malícia E sua raça Foi um gol De anjo Verdadeiro Gol de placa Que a galera Agradecida Se cantava Foi um gol De anjo Verdadeiro Gol de placa Que a galera Agradecida Se cantava E o Maravilha Nós gostamos De você E o Maravilha Faz mais um Pra gente ver E o Maravilha Nós gostamos De você E o Maravilha Faz mais um Pra gente ver E novamente Chegou Chegou Com inspiração Com amor Com emoção Com explosão E gol Sacudindo a torcida Aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer Uma jogada Celestial E gol Abelão Dê um toque Só não entrou Com o nome Tudo porque Teve humildade Em gol Foi um gol De classe Onde ele mostrou Sua malícia E sua raça Foi um gol De anjo Gol de placa Que a galera Agradecida Se cantava Gol de anjo Gol de placa E a galera Agradecida Se cantava E o Maravilha Nós gostamos De você E o Maravilha Faz mais um Pra gente ver E o Maravilha Nós gostamos De você E o Maravilha Faz mais um Pra gente ver E o Maravilha Agradecimentos Se inscreva no canal Se inscreva no canal